Aí pessoal, minha esposa reclamou que tomou choque quando meteu a mão na máquina aqui ó, na parte metálica E eu vou te mostrar o motivo desse problema e como resolver de forma simples e rápida, tá bom? Então aguarde aí Então vamos lá pessoal, a máquina aqui ó, tava ligada na tomada, como sempre fica Minha esposa aqui ó, pra vocês verem que não é mentira Deixou a roupa batendo E quando colocou a mão na máquina, aqui ó, nessa parte metálica aqui que tá enferrujada, que tá comprometida A tinta já tomou choque aqui Não deu porque a tinta está fazendo a ilusoração Peguei meu equipamento Vim aqui ó, testar a corrente ó Olha só, o equipamento aqui na minha mão normal E quando nós aproximamos da máquina aqui ó Ele detecta Corrente aqui passando Então Qualquer pessoa que botar a mão aqui e estiver descalço Ou com os pés molhados irá tomar um choque E possivelmente Acabar sofrendo um acidente aí E vira a morte, tá bom? É uma solução muito simples, tá pessoal? E eu vou mostrar pra vocês A grande responsável por esse problema é essa tomada aqui, tá pessoal? Não é defeito na tomada, tá? E sim a construção do equipamento Essa máquina aqui é um pouco antiga, tá pessoal? E ela vem apenas com dois pinos de funcionamento Não vem com aquele terceiro, que é o de aterramento Que é o que normalmente vem Ela é daquela máquina que vem com um fio solto Na parte de trás ali ó Tem um fio verdinho solto, que é o do aterramento Então vamos lá pessoal Se a corrente elétrica entrar na tomada aqui Num ponto exato Vamos dar um exemplo aqui Se o fio fase Entra nesse lado da tomada Beleza, ela funciona ok normalmente E do outro lado aqui Entra no neutro Show! É a forma correta dela funcionar Se eu inverter a tomada Ou seja, o lado que era o neutro Vai passar a entrar a fase Aqui na nossa tomada E o lado que era a fase Vai passar a entrar o neutro Da nossa ligação, tá bom? Por isso que fizeram essa tomada De três pinos Você pode ver ali dentro Onde tem um N Ali dentro Um N pequenininho Significa neutro Esse símbolo ali No pino do meio É o símbolo de aterramento E o outro lado Que não tem nada É exatamente Onde entra a fase Tá bom? Então ó Vou colocar a tomada Na posição correta De funcionamento E agora nós vamos fazer O teste aqui ó Equipamento já ligado Então ó Acabou o problema Não temos mais choque Máquina funcionando Risco zero Tá bom? Pessoal se atente aí Se você tem esse tipo de máquina aqui ó Com tomada de apenas Dois pinos Tá? E um outro problema também Pode acontecer É essa tomada Ter sido montada errada Um exemplo O lado ali ó Aqui tem o N Tá bom? Então o eletricista Na hora de instalar ela Pode ter colocado O fio fase Desse lado E o fio neutro Do outro Tá bom? Isso também acontece Tá? Há eletricista Profissionais Não quero aqui Julgar o profissional Mas Às vezes por uma falta De atenção Às vezes por um descuido Ele pode Ocasionar Esse problema também Tá? Aí você teria que Chamar um eletricista Pedir pra ele Fazer a inversão Dos fios Lá dentro Tá? Mas se você gostou Dessa dica aí ó Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E ficar por dentro De novos vídeos Tá bom? E uma última dica aqui Pessoal Se vocês forem Mexer A máquina tá aqui ligada Funcionando Batendo roupa Cheia de água Evitem acidentes Tá pessoal? Se você precisar Abrir ela aqui Meter a mão Aqui dentro Olhar aqui ó Se for o caso Com a máquina Cheia de água Tire ela da tomada Ah mas eu vou perder Toda a minha programação Vou ter que fazer Tudo de novo Sim Faça tudo de novo Porque isso daqui Você pode reprogramar Quantas vezes você quiser Agora a sua vida Ela é uma só Tá bom? Então tomem muito cuidado Porque as vezes O equipamento Pode dar um defeito E passar a corrente Pra dentro Então na hora de você Pôr a mão aqui Você pode ficar agarrado E você vir a morrer Eletrocutado Tá bom? Então essa dica aí É pras donas de casa Um forte abraço É pras donas de casa